E hoje, com uma satisfação muito grande, eu tô conhecendo pessoalmente o meu ídolo, Pedrinho Araújo. Que tá um prazer muito grande, Jaciana. É uma satisfação enorme, porque eu sempre ouvia Pedrinho Araújo, né, nos tempos de juventude aí, né. E hoje, lá no Paraná, já tive a satisfação de gravar duas músicas com a melodia das músicas aí do Pedrinho no passado. E a gente vai tá batendo um papo, então, hoje, conversando um pouquinho. A gente tá aguardando o colega dele pra gente gravar uns clipes musicais que vão estar no canal, né. Ou talvez já esteja, então dá uma olhadinha na descrição, se tiver, vai estar os links aí. E de umas músicas, o Pedrinho que canta há muito tempo já, Pedrinho. Isso aí, Jaciano. Muito contente, muito feliz de te receber. Eu tava passando por aqui, né, e chegou na nossa cidade aqui pra bater um papo, conversar um pouquinho. A gente já se conhecia pela internet, na verdade, né. E hoje, tamo aí se conhecendo pessoalmente. E é um, pra mim é uma satisfação muito grande, porque não é pra dizer, mas realmente, Pedrinho, eu gosto do teu estilo de música. Gosto da tua voz, eu acho uma voz bacana mesmo. E a primeira música que eu ouvi na tua voz, era ainda da Banda Sul, que é Mentirosa. Depois, inclusive, eu acabei utilizando a melodia, porque é uma melodia muito linda, né. Na música que eu fiz aí, Doces Lembranças, né, que eu usei de trilha do meu filme. Mas eu nunca esqueço quando eu ouvi, bah, mas que música bonita, cara. E eu não sabia o teu nome, sabe, né. Ouvia Pedrinho, e aí, tempos depois, daí quando não tinha mais a Banda Sul, eu te ouvi em outras bandas também, né. E disse, bah, mas, cara, que voz. Só que eu não sabia o nome do artista por trás da banda, né. E aí, perguntando para um, perguntando para os amigos músicos também, o Cristiano Wagner, grande parceiro lá. Não, mas é o Pedrinho, Pedrinho Araújo e tal. É, e hoje estou aqui com o Pedrinho. Mas você começou por onde, Pedrinho? Qual a sua primeira banda, o seu primeiro contato aí com a música? Olha, na verdade, a gente começou lá no tempo de colégio e tal, né. Aprendendo e tal. E mais, vamos dizer assim, profissionalmente, que ficou registrado aí na questão dos CDs e tal, aí foi na Banda Atas, que a gente começou aí, né, aqui da cidade de Nonói. Nós criamos a banda aí, junto com a galera aí, nossos amigos. E aí que foi que saiu o primeiro trabalho, assim, o primeiro CD, né. E isso foi mais ou menos em que ano, você lembra? Foi no ano de 2000, faz uns 20 e poucos anos. 24 anos atrás. E aí, a gente trabalhou um tempo, acabei indo para a Banda Sul na época, a Banda Sul estava em uma fase muito bacana, muito legal, fiquei por lá um tempo. gravamos lá mais dois CDs, que, inclusive um esse que você citou aí, da Mentirosa, né. E aí, a Banda Sul, na época, passou por umas transformações, umas mudanças, acabou mudando de cidade. E foi onde a gente deu um tempo e... E demos uma seguradinha e começamos, criamos a Banda G10 daí. Aí tinha, debaixo do cobertor, Eu Não Preciso de Outro. Eu Não Preciso de Outro, o primeiro CD. Fiquei uns dois, três anos lá, a gente gravou dois CDs. Tive a oportunidade de participar ali, junto com o pessoal lá, dois CDs. E tivemos a felicidade de, já no primeiro, assim... Sabe que a gente tinha muita dificuldade financeira e tudo mais naquela fase ali. E, apesar de tudo, foi muito bacana, porque em seis meses nós já tínhamos uma música rodando bem. Que legal! E das músicas que você gravou, independente da Banda, qual foi a música que mais teve, assim, repercussão, que mais tocou nas rádios, enfim? Você tem alguma específica ou foi mais parelho mesmo, assim? Então, Jaciano, eu acredito que... Talvez em algumas regiões, algumas se destacou um pouquinho mais, talvez em outras, né? Não sei, não saberia te dizer exatamente, né? E daí você passou também alguma coisa e tem uma gravação tua na integração, não tem? É, então. Aí a gente fez esse trabalho lá com o G10, esse início da história da Banda lá, no caso, né? Aí acabei indo para o Integração, né? Musical Integração. Fiquei também lá uns dois, três anos. Gravamos mais um CD lá também, junto com o pessoal lá. E aí acabei dando uma segurada para poder retomar a questão de estudos e tal, né? Sim. Que estava parado e dar sequência nessa parte. E aí damos uma seguradinha. E daí depois a gente recomeçou, dei um trabalho mais regional, né? Um trabalho mais, vamos dizer assim, mais resumido, né? Que é o trabalho que a gente ainda está dando sequência, que seria o batidão, né? É aí que eu queria chegar. Hoje, então? Pelo ano de 2011, eu acho que a gente começou, né? E é daqui mesmo, então? É daqui mesmo. A gente se reuniu com os colegas que a gente trabalhava lá na Banda Atlas, né? Se reunimos ali em três e começamos esse projeto. Depois foi sofrendo, com o passar do tempo, foi sofrendo as mudanças, né? Foi se ajustando e hoje estamos ainda seguindo esse projeto, né? Na descrição aí o contato deles. Inclusive tem a página, pessoal, seguindo o Facebook. Tem o Instagram também ou só o Facebook, com o batidão, no caso? Não, ainda não tem, Jaceno. Mas a página no Facebook tem? A página no Facebook tem. Tem o canal no YouTube, pessoal, acompanhar lá, Pedrinho Araújo. Se o pessoal quiser dar uma força até, vamos agradecer esse pessoal que sempre está curtindo, acompanhando, comentando, dando aquela força, né? E é interessante que, voltar um pouquinho na história, né? Quando eu falei lá do começo da satisfação de estar conhecendo hoje pessoalmente, é a primeira vez, né? O Pedrinho, que eu já estava em Corbelia e o canal que eu tenho na Corbelia Vídeos, ele é um canal antigo, começou como o tempo que eu trabalhava. O canal começou assim, resumindo ele. Eu trabalhava na rádio em Ronda Alta, na rádio de navegantes, e eu usava ele mais pra tudo, né? Tipo assim, ah, quando você é uma notícia, qualquer coisa, eu postava lá. Era um meio de postar os vídeos, né? É, e foi indo. Eu nem trabalhava com vídeo na época, nada, né? E foi indo, mas postava aqui, ali. O canal demorou pra crescer. Em 2017 que ele começou mesmo, o boom, digamos assim, de crescer. E uma das músicas, eu peguei a música Mentirosa e fiz, né? Com algumas imagens, assim, né? E coloquei no canal. Aí o Pedrinho um dia consegue o meu contato lá, me chama, né? E disse, ó, eu vi que você colocou. Quando eu soube, vai me mandar tirar, pensei, né? Quando ele falou assim. Eu vi que você colocou a música Mentirosa e tal, ali, é minha. Eu sou o Pedrinho que canta música e tal. Pensei, pronto, vai mandar remover do canal, né? Não, mas agradeceu. E eu fiquei muito feliz. Imagina a satisfação minha, o meu ídolo ali. E tá, a música até hoje, tem muitas visualizações ali no canal. Até vou deixar o link também aqui embaixo, né? Mas enfim. Sai da palinha dela ou não? Na Mentirosa? Mas olha, de repente sai alguma coisa, né? Tá frio hoje, né? Tamo no inverno. Mas de repente... Hoje, realmente, tá frio. Aquele jovem que você falou E era seu melhor amigo Eu confiei desconfiando em ti E nosso caso correndo perigo E uma música que eu gosto muito, essa eu acho que não é tua, né? Até um dia perguntei pra você Na integração, que é aquela Estou Voltando, né? É uma regravação, né? É bacana demais essa música A regravação do compositor Eroldo Lucena, né? É bacana demais Quer fazer um pedacinho aí? Se você não se lembra de mim Sou aquele amante muito apaixonado E o trânsito não impedir Daqui meia hora vou estar ao teu lado Vou levando a minha bagagem Carregada de amor e paixão E na banda G10? Aqui vocês vão mandando uma palhinha Cada um mandando uma palhinha também com a banda G10 A banda G10 é a primeira que a gente gravou Fazendo um tom mais... Mais light? Quer dizer... Mais baixinho Foi essa aqui, né? Eu não preciso de outra Preciso só de você Eu te amo Não te traio Não sou louco É que perder Eu não preciso de outra Preciso só de você Eu te amo Não te traio Não sou louco Em te perder Depois a gente gravou outras e tal, né? Mas eu acho que a que mais se destacou naquele período ali foi essa, né? Aquela embaixo do cobertor também é a tua voz, né? Também foi no volume 2 daí, né? Na tua voz também, né? Também Então, se o pessoal quiser entrar em contato, vocês saem, fazem bailão, festa? É, a gente tá trabalhando com eventos aí no estilo dançante, né, Jaciana? Que é o que a gente sabe e gosta de fazer O pessoal que quer fazer um evento pra dançar, né? E tal A gente vai lá e faz um repertório musical dançante O pessoal dançar e tal A gente toca bailes, festas, enfim Tem uma história, inclusive, com uma música tua Não sei se não é mentirosa, tá? Isso eu não tenho certeza Porque eu posso estar sendo mentiroso, mas enfim Mas era uma música, provavelmente, do tempo da Banda Sul Que, em termos do Rádio de Pilha, né? Tava sempre com o Rádio aqui e ali Sim, sim Ia na roça, morava lá com o pai e a mãe Sempre o Rádio do lado E lá em Três Palmeiras, na época, ali, na região ou mais A rádio que a gente ouvia era a Rádio Atlântica de Constantino Era forte ali, né? Antes das rádios comunitárias, enfim Sim E sempre que a gente tinha que fazer um pedido musical, na época, era por carta Por cartinha E tinha, inclusive, meu parente, o Lorecy Eker Ele tinha o Despachante lá em Três Palmeiras E uma vez por semana ele levava as cartinhas até Atlântica Não sei se ele levava ou alguém buscava Mas era ali que centralizava Quase sempre tinha promoção, né? Tinha Fazia sorteira e brindes Quem mandava a carta, né? E eu pedi, né? Mandei, eu mandava com certa frequência, né? Cartinha lá pra ouvir música E pedi uma música da Banda Sul Provavelmente era essa ali, porque eu gostava muito dessa música E eu... Ah, você ficava naquela ansiedade semana inteira esperando Mandava numa semana pra ouvir na outra Na semana seguinte eu ouvi na rádio, todo dia e nada No locutor Esqueceu da minha música Pensei, ou perder a cartinha, sei lá E por uma coincidência muito grande Ou não, também porque eu vivia com o rádio na... A Tiracola, como diz o Micharia, né? E um dia eu tava indo pra lavoura Já tinha esquecido da carta Tinha dado por perdido No exato momento que eu ligo o rádio Ele começa a dar o meu recado e fala Olha aqui tem um Jaciano lá de Três Palmeiras e tal Tá pedindo a música, Banda Sul e pá Mas penso na satisfação, penso na alegria A gente, assim, começou há pouco tempo a usar essas tecnologias aí Essas plataformas digitais, né? Até o próprio canal no YouTube foi criado faz o quê? Um ano, dois Antes a gente não se preocupava tanto com isso Nem sabia muito como é que funcionava, né? Deveríamos ter aproveitado antes, né? Quem sabe teríamos ajudado muito mais, né? É isso aí Mas também... Mas Pedrinho, eu quero te agradecer aí O colega já deve estar quase chegando pra gente começar a gravar os clipes E ó gente, não esqueça o link do canal deles aqui na descrição do Pedrinho, né? Siga lá o Pedrinho Eu vou deixar também o... Essa página no Facebook também, né? Página no Facebook, contatos aí Enfim, acompanha essa galera que canta bem pra caramba aí E se quiser terminar com uma música Eu te agradeço a entrevista aí Obrigadão aí E não deixa de ver os clipes, hein? Que a gente vai estar gravando hoje Que bom se a gente pudesse sair por aí Voando livre, leve e solto Sem se esconder Que bom se a gente pudesse sair de mãos dadas Tchau, tchau! Tchau! Que bom se a gente pudesse sair por aí Voando livre, leve e solto sem se esconder Que bom se a gente pudesse sair de mãos dadas Pela estrada E assumir esse amor Mas nossa relação se limita Embaixo de um cobertor Que bom se a gente pudesse sair de lá E aí E aí